Sem citar as Forças Armadas, o Tribunal Superior Eleitoral diz que o modelo mais recente das urnas eletrônicas vai passar por novos testes de segurança. Ontem, o ministro da Defesa voltou a cobrar do TSE sugestões feitas sobre sugestões feitas ao processo eleitoral e propôs uma espécie de apuração paralela. Mais informações com Adriana Oliveira. O Tribunal Superior Eleitoral contesta sugestões apresentadas pelas Forças Armadas para garantir maior segurança na votação deste ano. Em audiência convocada pelo senador governista Eduardo Girão, do Podemos, o ministro da Defesa questionou as urnas eletrônicas e apresentou propostas como a inclusão de testes com cédulas de papel em locais de votação e não mais no Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com o general Paulo Sérgio Nogueira, medidas como essa poderiam diminuir os questionamentos sobre o sistema eleitoral. No teste de integridade, no dia da votação, há um voto na mão. Aquele elemento que faz ali, ou se é o servidor do TSE, ou se atenderem a nossa demanda de ser um eleitor, ele faz à mão, ele testa a urna e confere se o que ele fez à mão é o que saiu na urna. Isso é que é integridade. A proposta do Ministério da Defesa foi detalhada pelo coronel Marcelo Souza Nogueira, que integra o grupo de fiscalização do processo eleitoral nas Forças Armadas. Então, como é que seria um teste desse? Urnas seriam escolhidas da mesma forma que a própria resolução estabelece, só que ao invés de levar essa urna para a sede do TRE, essa urna seria colocada em paralelo na sessão eleitoral, onde você teria os eleitores com a biometria de forma tranquila. Então, o eleitor faria sua votação e seria perguntado se ele gostaria de contribuir para testar a urna. Ao fazer isso, ele geraria um fluxo de registro na urna teste similar à urna original. E após isso, os servidores fariam a votação em cédula de papel e depois dessa votação em cédula de papel, ela seria conferida com o boletim de urna. Em resposta, o TSE reafirmou segurança das eleições, defendeu que sempre faz testes públicos das urnas com fiscalização e auditoria de várias entidades. Então, eu acho isso. Obrigado.